Dando continuidade ao projeto de entrevistas com os vereadores eleitos aqui em Santa Bárbara do Oeste, hoje nós temos aí a grande alegria de receber Elial Miranda, a quem eu quero desde já dar as boas-vindas. Elial, muito obrigado pela presença e obrigado aí por você também ter aceito o convite para conversar com a gente. É um prazer, Junque, estar aqui, agradeço a todos que nos dão audiência, uma prestação de contas nessa conversa, eu acredito que nós vamos precisar muito dessa aproximação de todos os barbarenses, até porque quando dá campanha a gente tem essa proximidade, depois do mandato nós deveríamos continuar prestando contas sempre que possível, semanalmente, mensalmente, do que nós estamos fazendo. Então esse canal de comunicação nos prestigia, ainda antes do mandato, para que a gente comece essa ideia de ficar próximo de quem nos elegeu. O Leal, deixa eu começar a conversar um pouquinho sobre a sua pessoa, que hoje é a pessoa do Leal também, daqui a pouquinho também vai ser um vereador aqui em Santa Bárbara. Nas suas lives na internet você sempre começa com uma afirmativa, né? A vida é boa e sempre vai dar certo. Essa é a filosofia que você vai levar também para os próximos quatro anos na Câmara Municipal? Junque, eu sou bastante otimista. Eu acredito que se nós pegarmos as grandes construções do mundo, por exemplo, Walt Disney dizia, tudo aquilo que a gente pode sonhar a gente pode realizar. Então essa frase, a vida é muito boa, sempre vai dar certo, é uma forma de você agradecer inicialmente qualquer diálogo que você vá ter de uma maneira otimista. E essa visão, claro, ela vai estar presente na Câmara porque está na minha essência. Desde o trabalho da minha casa, das pessoas que convivem comigo, porque nós somos um personagem diante das câmeras. Seja no celular, filmando, fazendo uma live, seja no YouTube, no Instagram, ali é um personagem. Mas eu vivo dessa maneira e essa é a minha essência. Tanto que é uma arte filosófica, né? Mas que nem hoje tem muita questão da essência e da aparência. Então eu apareço nas redes sociais, eu aparento, eu tenho uma visão, uma ideia, de repente eu quero passar, mas aquilo que realmente eu sou quando se desliga a câmera, essa forma continua, porque senão dá uma incoerência comigo mesmo. Então essa forma de ser feliz, grato, é uma questão até pela luta diária, né? Pela questão pessoal mesmo que eu acredito. Essa frase, ela foi formada em 2011. Eu era secretário de Segurança Pública, já tinha uma forma de ser otimista e tal, só que eu fui fazer um curso do Mauro Pereira Viana em Piracicaba, que era um curso de liderança e tal. E na época até a minha cunhada foi também, junto com o meu irmão, e ela faleceu de câncer aos 35 anos. E esse curso ajudou muito nesse processo que ela passou até vir a óbito. E eu sempre pensava, mesmo em algo tão terrível como é a dor da separação, teve ali uma lição e a vida foi boa e deu certo, porque ninguém fica pra sempre, cada um tem seu tempo. E desde então eu comecei a falar de uma forma mais tímida e hoje é tão natural que parece que é meu bom dia. Tá certo. Elial, eu gostaria que você fizesse aqui, inclusive essa pergunta eu também fiz para os seus pares, a sua avaliação em relação à composição da nova Câmara Municipal. Quando você viu os 19 nomes, o seu e mais os outros 18, quais avaliações você fez a partir dessa informação? Interessante essa pergunta, porque quando você está na campanha, você está tão focado que você não consegue observar muito o que os outros estão fazendo, falando e tal, e depois que tem a composição, aí você vai observar quantos de cada um, de cada partida entrou, de cada colegação. E a hora que você olha uma Câmara, uma Câmara que foi renovada em grande parte, voltaram vereadores de outras legislaturas, mas também foram mantidos alguns. Eu acho que é uma composição muito interessante, porque nem só a inexperiência, porque às vezes você tem a vontade, mas não sabe como funciona, mas também tem já pessoas que ficaram, já tem tratativas com o governo, que já cuidam muito bem do povo e eu consigo apontar pessoas que ficaram lá, que a gente realmente sabe que fizeram um trabalho sensacional. Eu menciono, por exemplo, o Joel do Gás, que fez um trabalho muito interessante no bairro, então teve uma votação específica, sempre acompanhei o mandato, então a gente percebe que foram pessoas muito boas. O Joey, por exemplo, o Joey é uma pessoa sensacional. A minha família sempre votou no Joey, até o Mikann da Tata, que é uma pessoa realmente muito boa. Então você percebe que pessoas que ficaram lá, que a gente pode aprender com eles, e nós que estamos chegando, às vezes você chega meio foito, querendo fazer e tal, e aí você conta com a experiência deles. Porque acredito que a situação da eleição, ela fica para trás no momento em que agora você pensa na população. São 19 pessoas pensando em como fazer melhor para a população. Então todos que entraram, a democracia é bonita por isso, porque a democracia não exige um diploma, a democracia não exige requisitos. As pessoas se colocam, o povo decide. Então acredito que a composição foi interessantíssima. O Isaac, que foi o mais votado, também uma pessoa sensacional, sempre me ajudou conversando. Na época que ficou como vereador na última legislatura, era do mesmo partido que eu, do Democratas. Então é uma pessoa também sensacional. E poderia aqui mencionar outros vereadores, mas esses que ficaram são excelentes. Os que estão chegando agora com grande vontade. A gente vê muito o que está acontecendo no Brasil hoje, presente nas pessoas. Você vê, por exemplo, a Esther, muito jovem. Você vê o Corá, que defende de uma forma acirrada as bandeiras do presidente. E aí você percebe que há uma representação. E não acredito que haja um juízo de valor, bom ou ruim. Mas sim em ser interessante, porque aí todos estarão representados. Leão, então vamos lá aprofundar essa questão, fazer uma análise. Da Câmara Municipal que está hoje constituída com essa nova que chega. Quais as diferenças do seu ponto de vista? Acredito que aqui está chegando, em razão do número de pessoas que agora serão vereadores diplomados e vão assumir no dia 1º de janeiro, e um prefeito novo, as coisas mudam muito. Não só em razão da Câmara, porque é difícil a gente fazer uma análise não tendo convivência diária nos gabinetes. Mas acredito que muda muito por conta também da mudança na Prefeitura. Porque acredito muito que a questão do Denis Andia e do Rafael Pouvezan, elas serão bastante distintas. Olhadas por nós de maneira diversa. Até porque nós temos questões sensíveis do prefeito Denis Andia, por exemplo, as contas. Porque as contas, nós precisamos entender que não é só uma vontade do presidente da Câmara votar. É uma questão de regimento interno, de lei orgânica, de articulação política. Então nós vamos ter essa diferenciação e por isso que acredito que muda drasticamente. Porque agora o prefeito também vai aprender a ser o prefeito, porque era vice. Os vereadores novos aprenderão a ser vereadores e nós temos essa grande renovação. Agora, Leal, ainda sobre essa questão, a composição da Câmara Municipal. Presidência da Câmara te interessa? Não. A presidência da Câmara não me interessa por um motivo muito simples. Quando você vai presidir, você comanda. E comandar é necessário que haja uma experiência, um know-how. Então, não me interessa. Eu sei o regimento interno, a lei orgânica de estudar, conheço o funcionamento da Câmara, conheço a articulação política. Todos podem ver que eu sempre sou um cara do diálogo antes do embate, antes de nós, de repente, batermos as portas do Ministério Público. Só que hoje não me interessa. Porque o foco não está na presidência. O foco está em aprender a ser um vereador que faz a diferença, não só para os eleitores que me elegeram, mas sim para toda a população. Então, a presidência não está no meu foco. No entanto, eu tenho visto pessoas comentando sobre a minha pessoa. Olha, o Eliel pode ser o presidente da Câmara, pela formação. Então, o fato de não estar no meu radar, não me interessar, não quer dizer que eu não ouça os meus pares em relação a isso, porque haverá uma articulação. Agora, me diga uma coisa, Eliel, durante o período eleitoral, duas bandeiras praticamente definiram todo o processo do debate, né? Que foi a questão da saúde pública e a ITIs e todas as coisas que estão correlacionadas a essa questão e também a geração de emprego e renda. Então, nesse aspecto, quais serão as suas contribuições agora enquanto vereador, a partir do dia 1º de janeiro, para que a cidade, ela cresça, evolua nesses dois aspectos tão urgentes e precisos, não somente para Santa Bárbara do Oeste, a gente sabe para o Brasil todo, mas como nós estamos discutindo aqui a questão de Santa Bárbara do Oeste, quais são as suas contribuições para o município nesse sentido? Primeiro, nós temos que pensar Santa Bárbara do Oeste a partir do Brasil. Não é possível que a gente isole a cidade e queira pensar na cidade só na cidade. Nós temos um contexto hoje, o endividamento público está imenso, nós estamos rolando dívida, nós estamos fazendo dívidas, isso em termos de Brasil, dívidas novas para pagar as antigas. Nós estamos periclitando e podemos até incorrer em uma inflação pior do que na década de 80. Então nós temos que pensar que essa questão da geração de emprego e a questão da saúde não é uma questão local, é uma questão nacional. O vereador, ele precisa muito se conectar com deputados estaduais, deputados federais, para que ele possa pensar nas emendas impositivas. Então hoje eu já tenho um parceiro que inclusive gravou um vídeo na época de campanha, já se comprometendo com isso, que é o deputado federal Marco Bertaioli, que é do mesmo partido que eu, que já se comprometeu em olhar para Santa Bárbara do Oeste, inclusive com essas questões. Sobre a geração de emprego, nós precisamos muito que o governo consiga olhar para as questões locais, com esse foco nacional, para fazer o que é possível. Por exemplo, algo que eu já penso há algum tempo. Em relação aos esportes, aquilo que pode melhorar a saúde. Nós temos diversas academias ao ar livre, mas se nós olharmos a eficiência e a utilização dessas academias, a gente percebe que não tem. Depois nós temos diversas academias na cidade que precisam hoje sobreviver, e com essa questão de fechamento, eles foram os primeiros a serem atingidos. Por que não fomentar, de repente, com verba do esporte, da saúde, que nós tenhamos a possibilidade? Expor, dos servidores públicos, quase 5 mil servidores, que às vezes ficam afastados por problemas de saúde, que às vezes não têm esse incentivo da prática do esporte. Por que a prefeitura, de repente, não conseguir, por meio de um orçamento, fazer com que haja estimulação, por meio, de repente, de um valor a ser repassado, investido no servidor, em academias, que vai fomentar a utilização da academia do esporte. E aí gerar mais renda para essas academias. Então nós temos que pensar em coisas simples, que é possível com baixos valores, para que os empregos sejam mantidos. A questão da saúde, por exemplo, tem uma questão que é gritante, que foi uma das minhas bandeiras que disse, nós temos hoje dificuldade de atendimento. Seja um cardiologista, uma dificuldade, um urologista, um ginecologista. Por que que nós fomos falar só na contratação de médicos, que é algo que o prefeito, inclusive, eleito já disse, o Rafael Povezan, ah, vamos contratar médicos. Sendo que a saúde é um pool de coisas, desde quem limpa até o médico. Nós precisamos, por exemplo, nas especialidades, como não temos médicos, e se fizer concurso, às vezes sobra vaga e não é preenchida, porque não é interessante para o médico se vincular, às vezes, a uma prefeitura. Por que não pensar numa solução que já teve em outras cidades, como a licitação de consultas? Da seguinte maneira, eu tenho uma parte do orçamento da saúde, eu vou ter, por exemplo, um X valor, vamos só para efeito de exemplificação, tenho 300 mil no mês. Aí eu pego esse dinheiro, eu licito consulta na área de ginecologista, urologista, clínico geral, ortopedista, e aí eu tenho, por exemplo, o valor que é pago para a Unimed, ou qualquer outro plano, e eu pego 10% a mais do valor que é pago na Unimed, que tem uma constância, que ele já está lá há algum tempo, e coloco, por exemplo, se paga 40 reais, eu pago 45 reais para esse médico. E todos os médicos que quiserem fazer parte dessa licitação, dessa prestação de serviço, a gente pode pensar na modalidade que vai ser, eu pego esses 300 mil, divido em quantidade de consultas que eu terei na área de ginecologista, urologista, clínico geral, e aí eu tenho, por exemplo, mil consultas, ou sei lá quantas forem pelos valores que forem pagos, junto com exames e tal, e aí eu crio dentro da cidade um cadastro, por meio das UBSs, dos PSs, e aí eu vou encurtar a fila, não precisando contratar médicos, porque a pessoa, o barbarensi, vai ser cuidado dentro de um consultório existente, com a mesma qualidade de Unimed, de outros planos, por conta dessa facilitação. Eu não gasto com férias do médico, eu não gasto, de repente, com outros encargos, quando esse médico fica doente, e nem fico procurando médicos quando eu não tenho, por conta dos concursos. Eu vou estimular a contratação, sim, mas na área da saúde, dando dois exemplos do que você me perguntou, da geração de rendas, uma questão das academias para servidores públicos, custeados, de repente, com uma parte do valor de esportes, que vai melhorar, impactar na saúde, e também na questão da saúde, propriamente, encurtaria filas, fazendo a contratação de consultas, e não de profissionais. Juliano, bom, você já foi secretário de Segurança, e agora está estreando aí no mundo do Legislativo. Quando você recebeu esta notícia, enfim, através da imprensa, em termos de futuro político, carreira, alguma coisa nesse sentido te motivou a buscar novos horizontes nesse aspecto, ou você, nesse momento, busca centrar o seu trabalho naquilo que você foi eleito para fazer? Como é que você está trabalhando essa questão em você? Olha, eu acredito muito na serenidade dos nossos objetivos, porque se nós pararmos para pensar, a vida, ela é uma continuidade. Sim. Eu só, hoje, estou eleito e com possibilidade de assumir, fazer o mandato, se Deus quiser, me dar saúde, por conta da observação que começou quando eu virei servidor público. Comecei a fazer direito com 19 anos, me formei com 24, e quando eu estava me formando, eu ingressei na Guarda Municipal. E aí comecei a observação e pensava, por que as coisas não funcionam? Isso me incomodava. E aí eu desejei estar no processo, me tornei corrigedor, depois secretário, e aí continuava observando, agora como secretário no Executivo, por que as coisas não funcionam no Legislativo? Sendo que eu já tinha formação em Direito, hoje eu sou formado em Direito, Pedagogia, tenho três pós na área de Segurança Pública, uma área de Psicopedagogia, estudei Direito em Coimbra, Portugal, já tive essas oportunidades, e aí surgiu a vereança. Então agora, eu imagino que dentro da vereança vai surgir a ideia de outros cargos, outras possibilidades, mas eu me imagino como um dentro de uma engrenagem. Então hoje, em termos de futuro político, eu imagino que é fazer bem feito aquilo que você tem no instante. Às vezes, nós temos o escapismo mental, que eu digo, não sou eu como filósofos dizem, que nós estamos com o corpo presente, mas não com a mente. Quantas pessoas não ficam, às vezes, viajando, quando nós estamos dirigindo, nós não estamos ali. A mente está em qualquer lugar, menos dentro do veículo, quando você está sozinho. Então o vereador não pode ter esse escapismo mental, e ficar imaginando, posso ser prefeito, posso ser deputado federal, posso ser presidente da república, senão você esquece o instante. E às vezes, quem fica sonhando, não faz aquilo que precisa. Eu gostaria de ter começado da forma que eu comecei. Todas as etapas da minha vida profissional, quando eu olho para trás, se eu pudesse traçar a partir de hoje, eu faria da mesma forma. Porque eu fiquei na porta de um hospital, eu fiquei na porta de um fórum, como guarda municipal, já fui menosprezado como servidor público, já estive do outro lado com a caneta na mão, porque quando se torna secretário, você fala, e agora? Por que eu peço? Não, eu sou o secretário. Só tem o prefeito em cima de mim. Então, eu tenho essa vivência. E como vereador, eu digo que ao conhecer a localidade, se um dia Deus me der a oportunidade de ter novos sonhos, novas ideias em relação ao futuro político, eu sempre vou levar essa proximidade que tenho das cidades para pensar o país. Porque embora eu tenha que pensar a cidade a partir do nacional, eu só consigo ser um bom profissional a partir da particularidade. Tanto que hoje nós temos especialistas por isso. ninguém consegue, de repente, ser um especialista se não tivesse sido um dia um clínico geral. Primeiro ele se forma, de forma genérica em tudo, e depois ele se especializa. E eu acredito que essa visão da particularidade hoje que eu tenho como vereador é dessa visão geral que eu pude ter ao longo da minha formação profissional. E primeiro aos barbarenses, e depois pensamento em outros municípios, em outros estados, de forma nacional. até porque isso é futuro político. Agora, futuro pedagógico, eu já faço. No canal Azul Marim, no YouTube, nós temos hoje quase 9 milhões de visualizações, 60 mil inscritos, e eu faço, dou aulas, faço palestras, e por meio desse trabalho, tenho diversos convites pelo Brasil todo para fazer palestras, até no Congresso Nacional. Então, futuro político é isso. Da parte pedagógica, já estou à disposição do Brasil, e do mundo, se quiserem, da forma como a gente colaborar. Até porque eu tenho o direito comparado. Então, a gente pode, hoje, ter essa experiência em outras universidades. Eliel, conversar com você é sempre uma grande oportunidade. Eu agradeço muito a sua vinda aqui, a sua contribuição, a sua prestação de contas, como você disse, ainda não como um vereador em atuação na Câmara Municipal. E nesse sentido, eu gostaria muito que você ficasse à vontade agora para mandar aí a sua mensagem, não somente agora aos eleitores do Eliel, mas a toda a população barbarensa, que você sabe que agora você não é mais o vereador, daqueles que conferiram um voto à sua pessoa, mais de toda uma cidade, que agora espera um trabalho, o melhor trabalho possível do Eliel nesses próximos quatro anos. Fique absolutamente à vontade. Eu começo dizendo a vocês, muito obrigado, gratidão. Hoje eu sou um instrumento que vocês poderão se utilizar durante esse tempo todo para fazer com que as políticas públicas aconteçam, mas acima de tudo, depois da gratidão, eu peço para que vocês se aproximem. Não é possível que se nós morássemos em um condomínio, nós tivéssemos um síndico, a gente não quisesse saber o que o síndico está fazendo. Então, sem a aproximação da população, junto aos vereadores, ao Eliel e a todos os outros vereadores, nós não teremos, de repente, possibilidade do diálogo do que nós estamos fazendo. Por vezes, nós vamos ver uma manchete, nós vamos ver uma notícia e aquela notícia não tem a profundidade que você merece para saber do que está sendo tratado. Então, depois da gratidão, que você se aproxime, que você não acredite que há um vereador, que você acredite que você é o vereador, que você acredite que você é a força política, porque quem diz isso não é o Eliel, é a Constituição Federal. Todo poder emana do povo. A gente sofre quando a gente se afasta. E quando a gente mora de parede meia, e é isso que acontece com todo barbarense, que mora de parede meia, porque é o que acontece na cidade. Em termos de saúde, segurança, educação, fundo social, que atinge. Então, eu faço essa analogia. Quando você mora de parede meia e está pegando fundo no telhado do vizinho, pode pegar na sua casa também. Então, se importe com tudo que está acontecendo. Ainda que você não precise do SUS, ainda que você não precise da escola por não ter filho pequeno na escola, se importe com tudo. E só ao emprestar a sua presença, nós conseguiremos fazer uma Santa Bárbara melhor. Porque só os 19 e o prefeito, nós não faremos com que tudo seja retornado aos nossos sonhos. Uma cidade cada vez mais próspera, uma cidade que tenha aeroporto, uma cidade que tenha nas acessibilidades empresas querendo vir, em prêmios, e acima de tudo, respeito. E que não haja maquiagem nos números, que haja a verdade na realidade sentida diariamente. Então, fica à disposição e conto com a sua presença. muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo profissional que você é. Obrigado. De repente, as pessoas não sabem do quanto você estudou, do quanto você luta pelas particularidades. Seria um vereador excelente, pense no futuro também. E tenho certeza que, aos poucos, a gente vai se irmanando e fazendo o melhor. Hoje, eu estou nas luzes, mas, ainda que não estivesse, eu continuaria fazendo o papel como cidadão, como sempre fiz, mesmo sem mandato. Então, que nós não tenhamos, de repente, aquela dificuldade em se aproximar, em apontar o dedo e não emprestar a nossa ajuda. Então, vamos juntos, mas de verdade. Muito obrigado. Maravilhoso uma vez. Obrigado, meu querido, muito sucesso. Muito obrigado. Você acabou de assistir mais uma edição aqui do projeto que está entrevistando os vereadores eleitos aqui em Santa Bárbara do Oeste. Fique atento aí aos nossos canais para receber outros conteúdos. um forte abraço para você e até mais.